Galera, esse vídeo aqui é um vídeo complementar de um vídeo que eu acabei de postar ali sobre a chamada do cadastro em reserva da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E no meu vídeo anterior, agora que eu postei aproximadamente uma hora atrás, eu dizia que não tinha como o Bolsonaro cravar mil vagas para cada instituição, porque não existia a vacância de mil, pelo menos, na PRF, tá? E a informalidade, a forma que foi tratada a informação, um candidato perguntando, ele ligando ali, supostamente, para o ministro da Justiça e pedindo para que o ministro da Justiça perguntasse ao Caio, e ele dizendo assim, vê se dá aí com o Caio, uma coisa totalmente informal, totalmente assim, amalucada, eu disse, cara, está muito estranho essa informação. E aí saiu agora, na Folha Dirigida, na Jovem Pan, que na verdade são 1.250 vagas para as duas instituições, ficando ali 625 vagas para cada. Aí sim, começa a fazer sentido, porque é justamente a vacância que hoje temos, pelo menos na PRF. Eu estou desatualizado, eu preciso dar uma olhadinha como está a vacância da Polícia Federal, mas o que fica de lição sobre isso, cara? Primeiro, cara, é muito difícil você confiar nessas informações trazidas pelo Bolsonaro, cara, porque, meu irmão, absolutamente nada nunca se concretiza, tá? É uma troca de informação a cada momento, a forma que é tratada esses atos administrativos é de forma muito amadora, muito amalucada, né? Então é muito complicado você cravar alguma coisa dita por ele, principalmente relativo aí às polícias, né? Você vê o que aconteceu com a reestruturação, né? Estava certo de dar reestruturação salarial e acabou que não saiu, foi nada até agora. Está na promessa ainda até dos 5%, um joga-joga para cá e para lá de competências, né? Do que fazer. E aí, galera, com relação ao cadastro de reserva, 625 vagas para cada. Lembrando que, pelo menos, o cadastro de reserva da Rodoviária Federal hoje, nós temos cerca de 2.250 pessoas que fizeram as fases, mais aproximadamente ali 700, tá? Que a Justiça mandou ser colocada no concurso daquele problema dos cotistas, né? Totalizando, então, ali quase 3 mil na Polícia Rodoviária Federal. Mas o que nós temos hoje, na Rodoviária pelo menos, não sei hoje como é que está da Polícia Federal, é em torno de 2.250 pessoas, ou seja, chamou muito abaixo ali do imaginável, né? Porque as pessoas tinham ainda ali a esperança que, com a reestruturação do órgão, né? Ficaria ali sobrando vagas, tá? Uma vez que somente através de criação de novos cargos dentro da instituição, era possível chamar mais pessoas. E qual é o balde de água fria nessa situação toda, pelo menos na Polícia Rodoviária Federal? Se estão chamando 625 pessoas agora, quer dizer que a reestruturação realmente não vai sair, pelo menos no ano de 2022, tá? Não quer dizer que ela não vai sair ano que vem, mas, pelo menos, no ano de 2022, a reestruturação que criaria novos cargos na Polícia Rodoviária Federal não vai sair, ficando ali somente com o preenchimento das vacâncias hoje existentes, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!